Essa aqui é em nome de Márcia Drive O melhor pendrive do Brasil O melhor pendrive do mundo Soz tá aí, vai Ela não tá matando Nem roubando Só tá garantindo o pão E não pediu sua opinião E olha de cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento Com retorno garantido Mas ela não é rapariga E é vendedora de amor E quem tá falando mal E é porque nunca aprovou Mas ela não é rapariga E é vendedora de prazer Basta uma hora de serviço E você vai me entender Mas ela não é rapariga Repressão mundial papai Isso aqui é pra machucar os corações Daquele jeitão Isso é bondido, gato preto Eu disse Ela não tá matando Nem roubando Só tá garantindo o pão E não pediu sua opinião E olha de cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho E é investimento Com retorno garantido Mas ela não é rapariga E é vendedora de amor E quem tá falando mal E é porque nunca aprovou Mas ela não é rapariga E é vendedora de prazer Baixa uma hora de serviço E você vai me entender Mas ela não é rapariga Esse músico não acaba Não é bem grandão né Alô Fábio Neto Tamo junto e misturado Daquele jeitinho pai Isso é bondido Gato preto Meu parceiro Ivan O rei dos acessórios Tamo junto e misturado O Elton Bora Tamo junto WN Turismo Master Drive O melhor pendrive do Brasil Aham Oh Solo pelo solo Já dá pra conhecer né papai Solo dedicado Do vão do gato preto Chama Manzani Pô Pô Meu parceiro Eric Rique de prata Tamo junto Meu parceiro Ivan O rei dos acessórios Hoje tem pratão Tô tá ligado E as novinhas vão encostar Pra curtir o bairro pesado E os paredão estrará Hoje tem pratão Tô tá ligado E as novinhas vão encostar Pra curtir o bairro pesado E os paredão estrará MC Sapinha Gata pra mim um pouquinho vai Que essa novinha Essa perreca Ui Tá jogando a perereca Vai jogar Deixa eu cantar um pouquinho pra você Meu amigo Vai jogar Vai jogar Vai jogar Vai jogar Vai jogar Vai jogar Eu vou Tá na potência Na dezessete Tu brota Que hoje Sextou É dia de bailão Na dezessete Tu brota Que hoje Sextou É dia de bailão Terminou? Deixa eu falar agora Não tô muito bonzinho Aqui eu peguei uma briga com o Soita Ele passou no RH pra deixar a carteira Eu peguei e botei fogo nela todinha Joguei na casa do caralho Tô bem bonzinho hoje Oh Passar em fogo Isso é bonito Gato preto Meu parceiro J.F. da MIG Tamo junto Hoje tem plantão Tu tá ligado E as novinhas Vão encostar Pra curtir o baile Pesado E os paredão Descara Hoje tem plantão Tu tá ligado Se encostar Eu posto logo Lito de beck non É uma cadeira de oito de primo Pra gente fumar Aqui na frente Canchando Aí dá um caralho Aqui na frente Os paredão Chama E vocês sabiam Vá que logo aí Que essa novinha Só peca Tá jogando a perereca Vá jogando a perereca Vá jogando a perereca Que eu vou tá na perereção Na dezessete tu brota Que hoje sextou Dia de bailão Na dezessete tu brota Que hoje sextou É dia de bailão E agora vem ele Vem ele Quem é? Fugir do cavaco Ou alagoano estourado Tamo junto e me chorado Chama Meu parceiro DJ Emanuel Tamo junto Oh DJ Pupio de Itambé Alô Tiago em C10 Jefim C10 Baquelo Gente calma papai Faço porra tico Faço porra quem é tico Diga o nome velho que eu boto Oxi Vem que lomba Baquelo Calma papai Isso é bondido Gato preto Calma aí Marquimodo Calma aí Marquimodo Chama Não me deu nada Entregou tudo Essa novinha se garanta Ela acertando é um absurdo Pede tapa No instante Arrastei ela pro bico Ela olhou na minha cara Perguntei qual as palavras mágicas Chama Toma que toma que toma Tapa Que toma que toma Tapa Que toma que toma Tapa Afirmou que veio da favela Dessa novinha se garanta Ela Gente pregou com você aqui Arrastei ela pro bico Ela olhou na minha Vai também essa música Tudo difícil As letras Chama Toma que toma que toma Tapa Que toma que toma Tapa Que toma que toma Tapa A novinha daqui se garanta E se as inimiga Trombada em nada Afirmou que veio da favela E pro recalque Tá comendo nada A novinha daqui se garanta E se as inimiga Trombada em nada Afirmou que veio da favela E pro recalque Tá comendo nada Alô Fizeiro Cariri Tamo junto e me churado Chama Fizeiro Oficial Fizeiro Diferencial Alô Corte Tamo junto e me churado Alô Corte Víde Meu parceiro Vitório Alô Poco da Música Tamo junto e me churado Aquele jeito é um papai Peraí bota o guarda-chuva aqui Que bruno pra caramba Que os filhos todinho aqui Paga o lanche safado Já sabe quem é né Isso é bondido Gato Pedro Oh Mançane Pococô Eita No Oeste Calma aí Marimoto Calma aí Marimoto Pelas avenidas Deixa vir Karenada Mota estrada África Tio Wim Mas quem diria Claquebom Sem cochilo Fiquei rico Fora do comum Nós é original Copia não Só de raça Pelas áreas Fazendo milhão Vocês são tradicional Fala mal Mas nunca nem vi Na fila do pão Alô Gasson Traz a Dom Peion E aproveita e traz Nossa medalha E antes nós não tinha condição E no jogo da vida Nós ganhou de virada E a Lugasson Traz a Dom Peion E aproveita e traz Nossa medalha E antes nós não tinha condição E hoje graças a Deus Minha véia tá despreocupada Meu parceiro é MC Libre Tamo junto e me enxurado Na pegada do gato preto Pressão de arma Pai Ó a taba da pãe no paredão Pelas avenidas Deixa vir Karenada Mota estrada África Tio Wim Mas quem diria Claquebom Sem cochilo Fiquei rico Fora do comum Nós é original Copia não Só de raça Pelas áreas Fazendo milhão Vocês são tradicional Fala mal Mas nunca nem vi Na fila do pão Alô Gasson Traz a Dom Peion E aproveita e traz Nossa medalha E antes nós não tinha condição E no jogo da vida Nós ganhou de virada E a Lugasson Traz a Dom Peion E aproveita e traz Nossa medalha E antes nós não tinha condição E hoje graças a Deus Minha véia tá despreocupada Chama a verpinha vai Ui 083 9 9337 7077 É a sensação pro nome É só falar com Bruno Parcada É o DJ Pepa Roberto Sensação No comando das produções Sensacional Do jeito que ela faz comigo Fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca E essa bebê provoca a bunda dela A puça vem delizando Eu tô gostando Ela me pede Não para não Vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho Vem delizando Eu tô gostando Ela me pede Não para não Vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho Vem delizando Vai Eu tô gostando Vem Ela me pede Não para não Meu bem Vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho Sensacional Do jeito que ela faz comigo Fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca E essa bebê provoca a bunda dela A puça vem delizando Vai Eu tô gostando Vem Ela me pede Não para não Vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho Vem delizando Vai Eu tô gostando Vem Ela me pede Paz Não para não Meu bem Vem sentando Vai repetindo não Acabou o resto Não acaba não É infinito É Vem delizando Vai Eu tô gostando Vem Ela me pede Paz Não para não Meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho Caronel Santana Tamo junto e misturado Isso é bondido Gato preto Pô Fugido com o arco Aham Daquele jeitão papai Ô Passa de pô 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 Eita moesta Isso é bondido Gato preto Já sabe Só para as meninas que sabem como faz Empina, dá uma olhadinha, vai E joga pra trás Empina, dá uma olhadinha, vai E joga pra trás Só para as meninas que sabem como faz Empina, dá uma olhadinha, vai E joga pra trás Empina, dá uma olhadinha, vai E joga pra trás E devagar Sensualize Me faz Me mirar Se marcar Tô mistindo E já vem me mamar Eu gosto Dessas minas Que não fazem Mistério E só pelo olhar Já entende O que eu quero Vou lutar As meninas Que sabem como faz Empina, dá uma olhadinha, vai E joga pra trás Empina, dá uma olhadinha, vai E joga pra trás Só para as meninas que sabem como faz Empina, dá uma olhadinha, vai E joga pra trás Empina, dá uma olhadinha, vai E joga pra trás Eita Peraí que minha boca tá cheia de cússos aqui Ui, ó Impressão no diabo, vai Ui Traz raciocínio com salvo falando em coisa que minha Tô concentrando o vídeo daqui, viu E devagar, sensualiza e me faz me mirar Se marcar, tô mistig e já vem me mamar Eu gosto dessas minas que não fazem mistério E só pelo olhar já entendo o que eu quero Só para as meninas que sabem como faz E pina, dá uma olhadinha, vai e joga pra trás E pina, dá uma olhadinha, vai e joga pra trás Só para as meninas que sabem como faz E pina, dá uma olhadinha, vai e joga pra trás E pina, dá uma olhadinha, vai e joga pra trás Bora pro parceiro, vim na RD7 RD7 de CD's, o bruxo dos paredões, tamo junto Aquele feitão papai, flex CD's, load CD's Chama, meu parceiro Assis.com, tamo junto e misturado DJ Emanuel Ui E HCD GFCD Passa, meu Deus, papai Ei, já sabe quem é né? Isso é bondido, gato preto Oh, Bansani, pô, pô, pô Eita moesta Vem assim ó É que eu nunca me apaixonei Só que agora isso mudou Tô gamado na novinha Que me chamou de amor Pirrainha, safadinha Vem sentando gostosim Tô gamado pra caramba Pra quem me pôr vizinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de um lovezinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de um lovezinho Na hora da foda ela fica louca E vai me falar Se vai mal Onde tem essa música não, hein? Desculpa aí, ti É que eu me enganei aqui, pô Pra meus playback é tudo igual É que minha boca tá cheia de custos Enguri, oh E é que eu nunca me apaixonei Só que agora isso mudou Tô gamado na novinha Que me chamou Oxi, até uma nota diferente foi Safadinha Vem sentando gostosim Tô gamado pra caramba Pra quem me pôr vizinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de um lovezinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de um lovezinho Peraí, dá licença aqui de microfone Aqui, botar uns álbuns aqui Alô, esse trecho Tamo junto e misturado, viu? Alô, perdinho Alô, tainá Tamo junto Isso é bonito Gato preto É o rito médio aí Sou maluqueiro, sou classificado Considerado pela minha quebrada Sou bicho, sou teu moleque Já sabe que pra vagabundo eu não como nada Sou maluqueiro, sou classificado Considerado pela minha quebrada Sou bicho, sou teu moleque Já sabe que pra vagabundo eu não como nada De glock na cinta, cabelo na régua Eu tô ligado que ele é ladrão Glutada, lacoste, todo perfumado Eu tô ligado que ele é ladrão Ele balançando a glock Balançou meu coração Ele balançando a glock Balançou meu coração Vai, 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 vai Malvadão Vai, 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 vai Malvadão Ele balançando a glock Balançou meu coração Ele balançando a glock Balançou meu coração Meu parceiro Avelino Gol do Franco Tamo junto e mixurado Meu parceiro Gilmar Pare não, mania Tamo junto Alô Bruno Pare não, lua verde Alô Carreta RR Tamo junto e mixurado Carreta do Paulista Chama Daquele jeitão Vai, dia, dia, dia Vai, 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 vai Sou maluqueiro, sou classificado Considerado pela minha quebrada Sou bicho, sou teu moleque Já sabe que pra vagabundo eu não como nada Sou maluqueiro, sou classificado Considerado pela minha quebrada Sou bicho, sou teu moleque Já sabe que pra vagabundo eu não como nada De glock na cinta, cabelo na régua Eu tô ligado que ele é ladrão Glutado, alacoche, todo perfumado Eu tô ligado que ele é ladrão Ele balançando a glock Balançou meu coração Ele balançando a glock Balançou meu coração Vai, 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 vai Malvadão Vai, 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 vai Malvadão Ele balançando a glock Balançou meu coração Ele balançando a glock Balançou meu coração Alô, GF em CD Tamo junto e me chorado, viu Tiago em CD No cabelinho na régua Tamo junto e me chorado Tamo junto e me chorado Tamo junto e me chorado Tamo junto e me chorado, papai GD da amiga Ui Daquele jeitão, papai Alô, sensação promove 937 777 Só falar com o Bruno Pancada, viu Oxe Oxe Vê que lomba Michael Jetser Deu caralho, boca de velha Maçã de bobo Pouco 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 É só lapada, 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 lapada no chão É só lapada, 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 lapada Meu caralho, boca de merda É só lapada, 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 lapada Pega o chinelo Só lapada, 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 lapada Meu amigo, tá com a namora da mulher que é essa Que a batida tá ficando todo dolorido, isso Deu caralho, boca de velha Chama Façando em ponto de olho Isso é bonito, gato preto Peraí que minha boca tá cheia de pulso aqui Enguri Chama Ela chama as amigas e desce pro baile na comunidade Chamando atenção Fogo no rabo, parida, não ligada Ela desce do salto e vai até o chão Chama as amigas e desce pro baile na comunidade Chamando atenção Fogo no rabo Fogo no rabo? Que porra é essa insônia? Vem cá! Essa novinha é maenta Ela senta de copão na mão É que ela representa Quando senta, só colocadão Essa novinha é maenta Ela senta de copão na mão É que ela representa Quando senta, só colocadão É só lapada, 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 lapada no chão É só lapada, lapada no chão Puxa, é o cantor Que lomba, que lomba Belo, belo Ui Daquele jeitão, papai Pique, pique de nocia Isso é bonito Gato, credo Meu parceiro é RDC de CD's O bruxo dos paredões Moleque de CD's Louro de CD's Pique, pique de nocia Pique, pique de nocia Bora lá na Curitiba e bota o cafezinho todo dia pra gente Ela fumou baseado Ela fumou baseado e já ficou embrazadinha Botou a mão no joelho e já quis jogar na minha Encaixa, encaixadinha Encaixa, encaixadinha Solta a pau de qualidade na rapida da novinha Encaixa, encaixadinha Encaixa, encaixadinha Solta a pau de qualidade na rapida da novinha Encaixa, encaixadinha Encaixa, encaixadinha, solta pão de qualidade na rabada Dessa novinha, encaixa, encaixadinha, encaixa, encaixadinha Solta pão de qualidade na rabada Dessa novinha Quem é? Sou eu, já sabe É o Gato Pedro, Bruno Cacada Aê, aê Vai, Tô Bressão, bora o coronário, papai, vai Que mina louca do caralho Quando ela entra em cena Empina a bunda, joga a raba Essa mina é problema E mina louca do caralho Quando ela entra em cena Empina a raba Toma tapa Essa mina é problema Mas ela fuma um baseado E já fica embrasadinha Botou a mão no joelho E já quis jogar na vinha Encaixa, encaixadinha, encaixa, encaixadinha Solta pão de qualidade na rabada Dessa novinha Encaixa, encaixadinha, encaixadinha Jogando um pouquinho, meu pessoal machu Encaixadinha, solta pão de qualidade na rabada Dessa novinha Encaixa, encaixadinha, encaixa, encaixadinha Solta pão de qualidade na rabada Dessa novinha Encaixa, encaixadinha, encaixa, encaixadinha Solta pão de qualidade na rabada Dessa novinha Quando eu morrer, eu quero ser enterrada de quatro É, porque assim a terra vai me comer do jeitinho que eu gosto Um bota, um outro tira Um bota, um outro tira Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha Nós pega ela, bota nela Dá tapa no bumbum dela Esfrega o pau na chota dela Vamos subir o tom, vai Nós pega ela, bota nela Dá tapa no bumbum dela Esfrega o pau na chota dela Rapidinho ela libera Oxi, é palavrão demais, menina Mas assim ninguém quer escutar numa música família no domingo, não Dei o caralho, boca de véia Chama Meu parceiro é da barbechó Como que fala o estilo dos vozinhos, viu? Ui, alô, Flávio do Geritz O melhor do Zambina Grande Quando eu morrer, eu quero ser enterrada de quatro É, porque assim a terra vai me comer do jeitinho que eu gosto Chama Um bota, um outro tira Um bota, um outro tira Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha Botar no tá na pipoquinha Botar no tá na pipoquinha Botar no tá na pipoquinha Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha Mas pega ela, bota nela Dá tapa no bumbum dela Esfrega o pau na chota dela Rapidinho ela libera Quem fez essa letra aqui, hein? Foi da tapa no bumbum dela Esfrega o pau na chota dela Rapidinho ela libera Desculpa aí, tia Pelos palavrão Mas é assim mesmo É porque os povo gostam de palavrão O cara vai ter que cantar um pouquinho, viu? Mas não sou disso não Eu sou um menino direito Isso é bondido Gato preto Alô, fast drive Melhor pendrive do Brasil O melhor pendrive do mundo Tamo junto Alô, fleguinha Tamo junto de misturar, viu? Homem que manda em queimada Me bruna tua cara Deu, caralho Eu não acreditei Fiz de que escuteu Que sua amiga me falou E você só quer me usar E deixar pra lá Então já que você Confesso Que não existe amor E quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim Então segue seu rumor Chama que é moral Você me machucou Me machucou demais Vá pra bem longe Não volte nunca mais Você me machucou Feio meu coração Tudo que eu vivi Só foi ilusão Você me machucou Me machucou demais Chama Chama senhor Você me machucou Feio meu coração Tudo que eu vivi Só foi ilusão Eu não acreditei Fiz de que escuteu Que sua amiga me falou Que você só quer me usar E deixar pra lá Então já que você Confesso Que não existe amor E quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim Então segue seu rumor Chama que é moral Você me machucou Me machucou demais Vá pra bem longe Não volte nunca mais Você me machucou Feio meu coração Tudo que eu vivi Só foi ilusão Você me machucou Me machucou demais Chama Chama senhor Você me machucou Feio meu coração Tudo que eu vivi Só foi ilusão E aí E aí E aí O que eu vou E aí Se inscreva no canal Chama no piseiro papai E essa música é mais uma de autoria Da banda Beijo Sacana Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça, encara qualquer parada Derruba, foi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo, encorcei do lado dela E começou o desafio de conquistar A mais bela disse que não tinha dinheiro Mas o amor é que não falta e de brin Tem o meu beijo gostoso e sacana Olha que você é tão linda menina Vou te contar, bagunçou meus sentimentos E me fez apaixonar Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda Agora diz menina linda E vai casar comigo Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça, encara qualquer parada Derruba, foi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo, encorcei do lado dela E começou o desafio de conquistar A mais bela disse que não tinha dinheiro Mas o amor é que não falta e de brin Tem o meu beijo gostoso e sacana Olha que você é tão linda menina Vou te contar, bagunçou meus sentimentos E me fez apaixonar Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Manda beijo sacana Pra sacanar do forró Chama no briseiro Ora balançar meu povo E essa música é de minha autoria E aqui vai meu abraço especial A meu parceiro Humberto Ribeiro Forró Sustenido E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Forró beijo sacana Chego para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Forró beijo sacana Chego para ficar Estourou no paredão Em todos os bares E quando eu chego no forró A mulher anda cola em mim E logo eu me apresento Prazer eu sou o bandinho Ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Eita meu povo Beijo sacana, ao vivo Alô, Berto Ribeiro, forró sustenido Aquilo é o da senhor patrão E quando fala mal de mim, amigo a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana, e quando fala mal de mim, amigo a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana, forró, beijo sacana Chego para ficar, estourou no paredão Em todos os bares, forró, beijo sacana Chego para ficar, estourou no paredão Em todos os bares, quando chego no forró A mulherada cola em mim, e logo eu me apresento Prazer, eu sou o Vandinho Quando chego no forró, a mulherada cola em mim E logo me apresento, prazer, eu sou o Vandinho Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana, ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana, ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana, ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana Aqui a pancada segura, meu irmão Alô, perto de meio, forró sustentido Aqui vai o abraço, beijo sacana Tamo junto, meu patrão É sucesso total Ela já apostou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas Saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rapidão Ela já apostou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas Saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rapidão Ela já apostou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas, saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rapidão Jogando, 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 jogando rapidão Ela já postou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas, saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rapidão Jogando, 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 jogando rapidão Joga, 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 jogando rapidão Joga, 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 jogando rapidão Joga, 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 jogando rapidão